A presidenta Dilma Rousseff fez hoje um pronunciamento e disse se sentir injustiçada com a aprovação ontem do processo de impedimento na Câmara dos Deputados. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Lassalvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Foi a primeira vez que a presidenta Dilma Rousseff falou, depois da admissibilidade pela Câmara dos Deputados, do processo de impedimento, que nesta segunda-feira seguiu para o Senado Federal, casa responsável pelo julgamento e pela decisão final em relação à questão. A presidenta Dilma Rousseff se disse injustiçada e indignada porque tem a consciência tranquila de que nunca cometeu um ato em favor próprio, como por exemplo o enriquecimento ilícito e de que também não cometeu crime de responsabilidade. Não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público. Não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito. Eu não fui acusada de ter contas no exterior. Por isso eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da República. Eu quero dizer para vocês que eu também me sinto injustiçada por um outro motivo, por não permitirem que eu tenha, nos últimos 15 meses, governado num clima de estabilidade política. Vejam vocês que, contra mim, praticaram sistematicamente a tática ou a estratégia, se vocês quiserem, do quanto pior, melhor. Dilma Rousseff disse que enfrenta um golpe de Estado, mas afirmou que tem força, coragem e ânimo para enfrentar essa injustiça e continuar lutando pela democracia. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela e vou continuar lutando por ela. Eu, no passado, na minha juventude, enfrentei por convicção a ditadura. E agora eu também enfrento por convicção um golpe de Estado. Um golpe de Estado que não é um golpe tradicional da minha juventude, mas, infelizmente, é o golpe tradicional da minha maturidade. É o golpe em que se usa de uma aparência de processo legal e democrático para perpetrar, talvez, o mais abominável crime contra uma pessoa, que é a injustiça, é condenar inocentes. Nenhum governo, eu tenho certeza disso, será legítimo, será um governo. Em que o povo pode se reconhecer nele como ser produto da sua democracia, sem ser por obra do voto secreto, direto, numa eleição convocada previamente para este fim. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que vai se defender no Senado Federal, onde existe uma entrelocução melhor do que na Câmara dos Deputados, que o Supremo Tribunal Federal não julgou o mérito do processo de impedimento, mas, ao mesmo tempo, delimitou os dois pontos principais desse processo, que são os decretos orçamentários e as chamadas pedaladas fiscais, O que, na visão da presidenta Dilma Rousseff, foi uma vitória para o governo e que vai lutar até o fim, porque o mandato é importante para a democracia. A democracia é sempre o lado certo da história. E isso, quem me ensinou, foi a história do meu país. Foram centenas, dezenas, milhares de pessoas que, ao longo da minha geração, do meu período de vida, lutaram pela democracia. Por isso, podem ter certeza, eu continuarei lutando e vou enfrentar todo o processo. Vou participar e me defender junto ao Senado. Tenho certeza que nós teremos a oportunidade de nos defender no Senado. E quero dizer aos senhores que, ao contrário do que uns anunciaram, não começou o fim. Nós estamos no início da luta. Esta luta, ela será muito longa e demorada. Ela não é, simples e exclusivamente, uma luta que envolve o meu mandato. Essa parte é muito importante para a democracia. O meu mandato não é por mim, mas é pelos 54 milhões de votos que eu tive. A presidenta Dilma Rousseff afirmou também que apenas um governo eleito pelo voto universal, secreto e livre dos cidadãos brasileiros e brasileiras pode garantir que o país retome o crescimento econômico e a geração de empregos e dê continuidade aos programas sociais. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto